Olá pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e dessa vez eu vou levar vocês para um resort 5 estrelas maravilhoso que eu fiquei hospedada, que foi o Ibaristar Praia do Forte Selection. Só que nesse vídeo eu vou mostrar também o Ibaristar Bahia, que é um resort que fica do lado do outro, certo? Eu me hospedei no Ibaristar Praia do Forte Selection, que me dava acesso a entrar no Praia do Forte Bahia. Se você se hospedar no Bahia, você não tem acesso ao que eu fiquei hospedada, mas se você se hospedar onde eu fiquei, você pode transitar pelos dois resorts. Sem mais delongas, né? Vamos para o vídeo. Eu vou pedir perdão a vocês, mas tem muitos recortes, porque como tinha muita gente, eu tenho que respeitar, né? Algumas pessoas não gostam de ser filmadas, mas tudo que deu para filmar eu filmei, é tanto que o vídeo já vai começar de forma meio aleatória, eu chegando lá ou eu já lá, mas tudo que deu para filmar eu filmei para vocês terem uma noção de como que é lá o ambiente. Então espero que vocês gostem. Continua aí no vídeo. Um, dois, três, quatro! 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 Gente, mais um resorte para vocês. A gente está no Igor Estados e eu vou entrar no quarto aqui agora. E já estamos ansiosos para ver como que é esse quarto. Bem-vindo! Pronto, gente, a gente já entra no quarto, já tem um banheiro. Tem aqui a parte do box, que é o lugar de tomar banho. O vaso sanitário importante. Aqui tem uma banheirinha. Tcharam! Esse espelho. Muito importante. Aqui já tem estação de café, chá. Aqui é para a gente encher de água. É reutilizado essa garrafa de vidro. Uma boa iniciativa, né? Questão de reservação. E o quarto da gente. Eu estou com uma colega aqui. Aqui, temos duas camas. Temos uma televisão grande. Um sofá. Esse canto aqui, maravilhoso. E vamos ver como é que abre isso aqui, gente. E cá fora, finalmente, a vista. E a pessoa tem que aprender a abrir. Aí está a praia. Olha, gente. Ai, gente, olha a vista. E é isso, gente. Olha que maravilhoso. Porque a luz não está favorecendo. Mas aqui a gente está almoçando, não. Aqui é um restaurante que fica próximo à praia. Próximo a um bar da piscina que está ali atrás. Que saem hambúrgueres. Eu comi ali massa. Eu não gostei muito disso. Aí eu deixei. Mas eu comi pizza. Tinha hambúrguer. Que minha colega comeu hambúrguer com batalha frita. Antes ela comeu um sanduíche também. Muito bacana. Eu comi. Acabei de comer sobremesa. E aqui tem, tipo, uma série de peticos. Assim, para a tarde, sabe? Vários sanduíches e massas. E sobremesas e sorvetes. E tudo à vontade. Ai, meu Deus. Gente, está escuro. Porque já é noite. Eu nem filmei para vocês mais nada. Mas a gente está indo jantar. No restaurante oriental. Restaurante temático. Quando chegar lá, eu filmo e mostro tudo para vocês. Porque agora, tudo preto. Vocês estão vendo aí, né? Aqui tem vários restaurantes. Esse é o italiano. Ali é oriental. A gente vai comer hoje no oriental. E olha como é linda a vista. Perfeito, né? Gente, aqui é o restaurante oriental que a gente está. E eu vou no buffet daqui a pouquinho. O buffet fica logo ali atrás. Gente, aqui é o buffet das sobremesas. Comecei de trás para frente. As friturinhas que a gente ama. E aqui é a parte do cru. Para quem ama também. E ali, uns arroz que faz na hora. Eu pedi uma mentirosa. Gostou? Gostou? É isso aqui. Por que que é mentirosa? Porque no lugar da vodka eu não bebo álcool, né? É água de cor. Por favor. Morango. E é isso. Vamos experimentar para ver se está bom. O meu prato eu pedi isso aqui mesmo. E a sopa porque o outro prato era um salmão. Esse salmão aqui, ó. Que a menina está comendo. E ela me gentilou. Deixa eu filmar o prato dela. De sobremesa, eu peguei isso aqui. Que eu não sei o que é. Que é sanguia pura. E isso aqui que é mousse de chocolate. E botei um moranguinho para dar uma quebradinha. Gente, agora a gente veio no Star Café. Vamos tomar um café. Tem sobremesas ali. E é bem bonito. E a gente vai pedir café. De madrugada, Fê, eu sinto fome e tarde do meu filho. Chegando agora no teatro. Eu não sei o que é que está tendo. A gente chegou atrasado. Mas é isso. Olha que legal. Eu não sei o que está tendo. Aqui, gente, é o bar do piano. O bar é um bar. É um restaurante diferente. É uma coisa diferente. E todos eles interligam. Lá já tem a área da recepção. Mas aqui é o bar. De piano. E essa é a turma. Bom dia, pessoal. Mais um dia. Bom dia. E agora eu vou descer para tomar o café da manhã. E eu vou mostrar a vista aqui para vocês. Quando eu sair do quarto. Que dia maravilhoso. Estou larado com nuvens. Ai, gente. A vida que eu mereço. Brincadeirinha. Mas vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, agora a gente vai fazer a visita, deixa eu virar ao lado, a visita técnica aqui no Iberistar Bahia, que fica do lado do Praia do Porte, e eu tô hospedada, certo? E a piscina daqui, gente, nossa, é maravilhosa, né? E o lugar aqui também, toma, aí eu vou virar a câmera agora pra vocês verem melhor como é aqui. Música 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 Gente, mais um pouco da área externa aqui. Frente da praia. Maravilhoso. Ali tem mais uma área com piscina, que está com essa proteção aí. Aqui são mais apartamentos. Provavelmente são suítes de frente da praia. Aqui é o Star Prestige. Bebidas. Temos aqui Fingerspot. Comidinhas. Ceviche. Estou fora. Aqui é o Spa. Entradinha fazer silêncio aqui. Tem um salão de beleza. Ai, que delícia. A musiquinha já é mais calma do ambiente. Um pouquinho mais... Ai, o cheiro daqui é maravilhoso. Tem a recepção aqui do Spa. Maravilhoso. Cheirinho. Desculpa, moça. Tchau. 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 gente, vocês viram aí a correria que foi hoje, a gente fez a visita técnica pelos dois resorts que fica um do lado do outro que é o Iberstar Praia do Forte que a gente tá hospedado ao lado fica o Iberstar Bahia vocês viram como é lindo eu amei o ambiente lá e aí eu voltei pro quarto pra descansar e à noite agora sete e meia, a gente tem jantar no restaurante temático aqui também e hoje a gente vai de mexicano vamos ver como é que tá e eu vou levar vocês comigo também pro restaurante a última noite, só foram duas noites mas com certeza eu vou voltar aqui e tenho certeza que deu pra vocês experimentarem um pouquinho de como seria a experiência aqui nesse lugar então, vamos pro jantar boa noite já é a sobremesa, não? essa é a turma pessoal gente, aqui chegou uns negócios aqui de entradinha uns peixe nego que arde igual com a mole e a saladinha e é isso vamos gente, comer churros agora pra finalizar o jantar como vocês sabem deixei o último dia para aproveitar então gente o vídeo fica por aqui se inscreva no canal e até a próxima e aí Legendas por TIAGO ANDERSON